Fala galera, beleza? Justo Bezerro na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. Galera, estou trazendo aí para vocês um programa revolucionário aí, tá? Ele faz a captura de tudo que a pessoa fez no computador, ele tira foto, tá? Tira screenshot, ele captura vídeo se a pessoa ligou webcam, ele captura as conversas do Facebook e tudo mais. Captura site se a pessoa entrou em site pornográfico e manda tudo por e-mail, tá? Então, antes de prosseguir com o vídeo, já deixa aquele like e caso queira, inscreva-se no canal. Então pessoal, é o Spy Agente. O nome dele já diz tudo, é um programa espetacular. Lembrando que para instalar esse programa, como ele vai fazer captura no computador, é necessário desativar o antivírus, tá? É muito importante fazer isso. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, basicamente aqui, tá? Depois eu vou estar ensinando como configurar, como instalar aliás e depois como configurar, tá bom? Você não vai precisar de comprar, ele custa 69 dólares, tá? Mas aqui no Tutodons estarei deixando 500 unidades gratuitas para download. E o que eu fiz ainda para facilitar a sua vida? Eu coloquei a instalação dele automática, tá? Para não precisar de você ficar colocando serial no programa, registrando, colocando seu nome lá, tá? Então não vai precisar de fazer nada disso. Eu vou estar mostrando, basicamente, o que ele pode fazer. Keyboard e mouse, ou seja, ele vai capturar tudo o que você escreveu, que a pessoa escreveu lá, ele vai capturar tudo. Se ela escreveu no bloco de notas, se ela escreveu alguma senha lá no Facebook, então vai capturar tudo, não importa. Esse Windows View e o programa Agente aqui, ó, programa Usados, tá? Ele vai fazer a mesma coisa, então os dois são um só. Ele vai pegar o tipo, os programas que foram abertos no gerenciador de tarefas, tá vendo? E é um só, esses dois aqui praticamente é um só. Screenshot, essa parte é espetacular. Veja que o programa capturou até na hora que eu estava digitando a senha para entrar nele aqui, ó. Vai criar screenshot, tá? Você tem acesso a essas informações tanto no computador quanto no e-mail. Você pode receber tudo pelo seu e-mail, tá bom? Evento, tá? Essa opção é bacana, ele vai mostrar todos os eventos feitos no computador por hora, tá? Então, cada hora aí, ó, vai ser por ordem de horas. Olha só que bacana, tá vendo? Ele vai mostrar tudo o que aconteceu no computador, tudo o que a pessoa fez. Essa parte de evento é muito interessante. Naturalmente, eu vou estar falando mais sobre ela. Files e documentos. Ele vai mostrar tudo o que foi aberto aqui, ou o tipo de arquivo. Exemplo, a pessoa abre o documento do Word, tá? Pacote Office. Ele vai mostrar que tipo de documento é esse que a pessoa abriu, tá? Aqui, seções usadas, tá? Ele pode mostrar aqui o usuário que entrou no computador. No meu caso, o JuSub0. Se o computador tivesse outro usuário, ele iria mostrar aqui também. Microfone e webcam. Se a pessoa gravou algum áudio aí no computador, tá? Ou se ela ligou o webcam, vai mostrar aqui o webcam dela e da pessoa também. Muito interessante, tá? E-mail loger. Aqui, essa pessoa, que ela escreveu no e-mail, tá? Aqui também mostra alguns tipos de screenshot. Diferentemente desse aqui, ó. Futuramente, eu vou estar mostrando pra você o diferencial do screenshot por e-mail ative. Web user. Aqui também é muito interessante. Vai mostrar os links. Lembrando que tem web user e internet ative. São diferentes uma da outra. Aqui vai mostrar só os links que a pessoa entrou. Em internet ative, vai mostrar tudo. Do exemplo, a pessoa entrou num site pornô lá e clicou no vídeo. Aqui vai mostrar o vídeo que ela clicou, tá? O vídeo que ela clicou. Chat antissocial. Essa opção aqui, ó. É tudo que a pessoa fez em rede social. Se ela entrou no Facebook, que ela escreveu lá. Pra pessoa que ela escreveu, vai mostrar tudo, beleza? Basicamente, é isso aí. Mas se você quiser, aí você pode estar colocando no comentário e no YouTube. Que quer mais vídeo desse programa, eu coloco pra você, tá? Então, a partir de agora, eu vou estar ensinando como configurar. Então, eu vou desinstalar o meu aqui. Eu vou pausar a gravação do vídeo. Eu vou desinstalar o meu completamente. Depois, eu vou instalar novamente. Eu vou mostrar pra você como configurar, ok? Então, aguardem aí. Então, pessoal. Agora, eu vou estar ensinando pra vocês a instalação. É uma instalação simples, tá? Vamos lá. Avançado. Já instalei ele. Beleza? Ele não vai abrir pro padrão. Então, eu vou clicar aqui, ó. Esse ícone aqui, você pode estar tirando depois. Caso queira, pra pessoa não ficar desconfiada, tá? Já que você vai, geralmente, vai vistoriar seu filho. Aqui é importante, ó. É muito importante isso aqui. Você tem que criar uma senha. Eu não vou falar pra vocês a senha, tá? Depois, o próprio programa vai mostrar aqui que senha é essa, tá? Então, eu não vou falar pra você. Olha que bacana, hein? Aqui, essa parte é importantíssima, tá? Você tem que criar uma senha aí de segurança para o programa. Tá? Criar a senha. Agora, eu vou clicar em continue. Agora, ele vai impedir as configurações. É muito importante eu fazer essas configurações aqui. Vou deixar na opção aqui, ó. Marcada no primeiro aqui, tá? Marcadinho. Aqui é a parte fundamental para que você receba aí tudo por e-mail. Eu vou escolher um e-mail aqui que eu uso pra teste, tá bom? Então, eu vou escolher ele. Tá bom? Deixei marcada a opção. Eu vou clicar aqui em send. Aí, eu coloco o e-mail aqui, ó. Vou lá ver qual dos e-mails eu vou colocar, tá bom? Aguardem. Então, pessoal, o e-mail que eu vou utilizar esse aqui, ó. Veja que não tem nada nele ainda, ó. Beleza? Não tem nem e-mail na caixa de entrada. Então, vai ser... Então, pessoal, o de cima, que é o e-mail que vai receber, tá? O e-mail que vai receber aí. Por exemplo, a pessoa dita aqui, você vai receber nesse e-mail que é o mais importante. Embaixo, é como se uma segunda pessoa estivesse enviando e-mail pra você. Exemplo, o Charles enviou e-mail pra Sony 0595. Mas eu não gosto de colocar um e-mail falso aqui embaixo, tá? Como se uma outra pessoa tivesse enviado e-mail pra mim. Porque o Google pode identificar isso aí como spam ou até mesmo bloquear o programa, tá? Então, eu coloco o mesmo e-mail assim embaixo. Aqui é o tempo que esse e-mail vai demorar. Eu vou colocar aqui... Pra TERT, eu vou colocar 2 minutos. Mas não faça isso. Porque se chegar muitos e-mails lá, assim, o Google vai desconfiar e bloquear a mesma coisa. É aconselhável em uma em uma pra cima, tá? Em uma em uma hora, no caso, pra cima. Aqui você vai deixar em HTML marcado, tá ok? É importante fazer isso, tá? E aqui você vai marcar tudo aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Tá? Eu vou fazer um teste pra ver se tá tudo ok. Geralmente, ele dá erro nesse teste aí, ó. Não deu erro, não. Deu erro. Tá? É só você clicando em OK em tudo aí. Tá? Já foi. Depois eu vou lá no meio e-mail. Tá vendo aqui o teste? Deu tudo certo, ó. Sony 05. Tá vendo aqui? Tudo ok. Tá vendo? Até a captura de tela ele tirou aqui, ó. Olha só que bacana, hein? Configurando ele mesmo. Então, vamos voltar lá. Vamos terminar a configuração. Vou aumentar a tela aqui, que tá uma porcaria. Pronto. Agora ficou top, hein? Tá. Essa parte aqui já tá tudo ok. Do e-mail. Vamos marcar aqui. Next. 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 Só pra... Tá ok aqui. Quando aparecer isso aqui, você pode desmarcar que ele vai abrir um tanto de documento pra ensinar como é que o programa funciona, tá? Então, vamos lá. A princípio, o programa já está marcado. Mas vem aqui em cima, ó. Programa. Eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Agora é achar ela aqui, ó. Hotcake aqui embaixo. Tá vendo? É importantíssimo. Quando você ativar o programa, ele vai sumir daqui da base de... Do menu da base de tarefa, tá? Do menu do relógio. Vai sumir tudo. Isso aqui é o código pra você abrir ele. Você pode estar mudando se você quiser, tá? Ctrl, Shift, Alt, mais M. Eu vou mostrar como funciona agora, agora. Beleza? Eu vou dar... Um ok aqui. Isso aqui é importante você marcar, viu, galera. Ctrl, Shift. Não esquecer, aliás. Ctrl, Shift, Alt, mais M. Tá? Deixei marcado. Ok. Veja que o programa não capturou nada. Isso porque ele não está ativado. O programa não está ativado. Eu vou ter que dar um start aqui. Mas quando eu fazer isso, o programa vai impedir a senha novamente e vai sumir. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí ele vai impedir a senha. A senha que eu criei. Não vou falar pra você que o próprio programa já vai fazer essa captura aqui. Observem. Tá? Aí ele vai me informar. Vai me dar uma mensagem aqui informando que é Ctrl, Shift, Alt, mais M. Aquilo que eu acabei de informar pra vocês. Vou desmarcar essas mensagens aqui, ó. Vou marcar esse quadradinho. Vou marcar o quê? Pra ela não ficar aparecendo. Pronto. Aí o programa já está funcionando. Então, se o programa sumiu de tudo, se eu clicar aqui no menu, aqui, ó. No ícone de trabalho, não vai abrir. Então, como é que eu faço pra abrir ele? É simples. Só fazer aquele código. Colocar aquele código que eu acabei de informar pra vocês. Ctrl, Shift, Alt, mais M. E isso tem que ser em qualquer área vaga da área de trabalho, tá? Aí eu vou colocar a senha. Lembrando que quando você fazer isso, o programa vai desativar, tá? Veja que ele já fez captura de aqui. Já estava funcionando, ó. Vamos ver o screenshot que ele capturou, ó. Olha só. Tá vendo só que bacana? Interessante demais, né, galera? Muito foda. Agora vamos ver lá a senha que eu criei. Vamos ver se ele fez a captura dela. Tá? Aqui o programa, ó. Olha aqui a senha. 1, 2, 3, 4, 5. Ele próprio capturou ela. Tá? Então, aqui ele já está mandando para o meu e-mail. Agora ele não está mais, porque ele parou de funcionar. Então, toda vez que eu entro nessa interface do programa, ele para de funcionar. Pra ele funcionar, eu tenho que dar o Start aqui, ó. Aí pra eu dar o Start, ele some. Por garantia, por segurança. Tá? Tem muitas outras configurações que eu vou estar mostrando pra vocês caso queira aí, tá? 500 unidades eu vou deixar pra download aí, tá? Não posso deixar mais que isso aí, beleza? Pode baixar, utilizar à vontade. Ele tem outra ferramenta foda. Só que eu não vou falar agora, porque vai ficar muito grande o vídeo, tá? Vai ficar enorme. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui.